Música Finalizando nossa série de entrevistas com o jornalista e escritor Felipe Kuhn Brown, quero destacar o palestrante e o político Felipe. Eu costumo dizer que as palestras surgiram automaticamente devido ao seu conhecimento, né? E uma das coisas que eu admiro nos sábios é de passar esse conhecimento ao próximo. Então, quero que tu fale para a gente dessa experiência como palestrante, como ter essa oportunidade de passar para as pessoas, principalmente em salas de aula, né? Esse seu conhecimento, esse seu estudo de 14 anos. Bem, obrigado pela deferência, né? Eu agradeço essa questão de que em todo esse tempo de pesquisa, eu sempre digo que a publicação e o compartilhamento dessas histórias, não só através dos livros, mas através das palestras, é um dos principais papéis, porque é de passar para outras pessoas o que eu aprendi com as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que brilhavam seus olhos ao contar muitas dessas histórias e muitos que não estão mais aqui entre nós. Então, as palestras, olha, já foi assim de clube de mães, a CTG, a escola, clube de terceira idade, igrejas, mas realmente momentos assim, cada momento é especial para cada grupo, só para alunos nos últimos anos foram em torno de 3.500 alunos em cinco municípios aqui da nossa região. Então, sempre uma forma positiva de passar de um povo que passou muitas dificuldades, de um povo que sofreu muito, mas que certamente superou todas essas dificuldades através do trabalho e da fé para seguir, então, essa caminhada que eles se proporam de uma nova vida, de uma vida melhor para os seus descendentes. E aí volta a questão do jornalismo, também te ajudou nessa questão de palestrante. Olha, aí eu acredito que mais ainda, porque ter lá com o Julião, o TACH, aquelas aulas de comunicação, com certeza auxiliaram bastante. Foi um professor aí que, sem dúvida, muito auxiliou em todas as dicas e nos estudos lá. E assim, a questão das palestras é sempre à disposição também, para escolas, para as prefeituras, para os clubes. Então, gosto muito de levar isso adiante. E agora eu quero abordar um assunto que faz parte da sua vida já há alguns anos. Quando entrou a política na sua vida? O político, Felipe? Olha, a pesquisa começou um pouquinho antes, mas a política foi muito perto. A pesquisa com 14 anos e a política aos 16 anos. Então, aos 16 anos me filiei, procurei participar, depois fui representante dos alunos na Fevale por três mandatos, tivemos a oportunidade de concorrer em 2008, depois em 2012. Em 2012, ficando na suplência, assumindo por quatro oportunidades, aqui na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, essas quatro oportunidades que totalizaram três meses. Infelizmente, um trabalho já de cinco anos na Assembleia Legislativa, em assessoria, hoje junto ao gabinete do deputado Gilmar Sossela, e podendo, muitas vezes, eu digo, através da política, auxiliar no desenvolvimento da nossa comunidade, em debates, em situações, em levar demandas, e fazer esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, entre o Legislativo e a comunidade. O fato de ser suplente hoje, claro, não nos dá a possibilidade de ter assumido mais do que isso, ou talvez vai ser mais uma, duas vezes, mas, de fato, a questão de poder estar representando, mesmo estando na suplência, estar no dia a dia junto com a comunidade. Eu acho que a pessoa que se propõe estar na política, se propõe estar veeador, estar prefeito, estar deputado, é de ter isso muito em mente. A comunidade, em primeiro lugar, e sempre de forma ativa, porque assim a gente consegue ver quais são as necessidades e poder auxiliar, na medida do possível, com o que a gente consegue, de fato, fazer. Muito bem. Quero agradecer aqui ao nosso escritor, jornalista, Felipe Cumbrao, conversando conosco durante essa semana no Encontro Marcado. Lhe parabenizar, desejar sucesso e luz divina no seu caminho. Amém. Obrigado. Obrigado mesmo a todos os telespectadores, a todos que acompanham aí. E obrigado a vocês todos por sempre valorizarem tanto essa questão cultural e também esse meu trabalho em prol da preservação dessas histórias. Este, o Felipe Cumbrao, jornalista e escritor, que esteve conosco durante essa semana no Encontro Marcado, que volta com mais uma personalidade na segunda-feira.